Aquele é pra vem Vem cá do caminho Mais uma vez com um baguante genial Dessa gente que é fora do normal E manda, e manda, e manda, e manda Para que saia, para dançar cá E manda, e manda, e manda, e manda Para que saia, para dançar cá Mas essa dança Maravilhosa Apetitosa Mas essa dança Maravilhosa Apetitosa Vem me ocupado nessa ronda Venha pra cá Te divertir Se espaldar É pagodão, é na madeira Suídeiro e quebradeiro E venha pra cá Catuca 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 É o pagode Catuca Não pare de tocar Catuca 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 hơn Pare de empurrar No par, vem, vou empurrando Pra frente e pra trás Aquele é pra fim Pega no caminho Mais uma vez com um bagote genial Pra essa gente que é fora do normal E mandar, e mandar, e mandar, e mandar E mandar, e mandar, e mandar, e mandar Para sair, balança Essa dança Maravilhosa Capitosa Essa dança Maravilhosa Capitosa Vem, meu, bota essa onda Venha pra cá Eu diverti, fio de pau da É, tia Dança E venha pra cá Catuca 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 É o pacote do catuca No par de empurrar Catuca 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 Tu vai, vem, vou, 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 pra frente passar Catuca 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 É o pacote do catuca Pare de empurrar Catuca 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 Dubai Tem dor empurrando pra frente e pra trás Batina a palma da mão Quem gostou dá um gritão